Geno valgo, ou melhor dizendo, joelho valgo, que seria o joelho caído para dentro. Isso se dá, às vezes, por uma má formação ou pouca força e ativação do quadril. Então, hoje eu vou deixar quatro exercícios fundamentais para você melhorar essa ativação do quadril e aumentar a força, trabalhando com a bend. O primeiro exercício é um agachamento, você pode fazer tanto no smith quanto no livre. Eu vou demonstrar no livre. Quando você tirar a barra, você vai agachar fazendo força para fora. Essa força para fora, que a bend promove, ela vai ativar mais a lateral aqui do glúteo, fortalecendo o quadril, esse movimento aqui. E é bem simples e é bem confortável. Você não vai conseguir jogar o joelho para dentro, ele vai forçar para fora aqui, beleza? O segundo exercício é a passada lateral. Você vai agachar, a bend aqui no tornozelo, alonga, traz, alonga, traz. Se você não tiver espaço, você pode fazer essa dança isométrica. Você abaixa, joga, volta, joga, volta, joga, volta. Também ativação do glúteo, fortalecendo o quadril. Terceiro exercício, elevação pélvica ou elevação de quadril. Mesma coisa, usando a bend próxima ao joelho para ter mais ativação do glúteo, fortalecendo o quadril. Joga aqui, destravou a máquina, trouxe, subiu. Movimento bem simples, feito com a bend, afasta o joelho para ele não cair para dentro. Dessa forma aqui. Exercício para complementar, panturrilha unilateral. Se não tiver uma máquina dessa, você pode fazer em cima de uma escada. Coloca o pé atrás do calcanhar, vai alongar, contrai, alonga, contrai. Não deixe o quadril para frente, sempre o quadril alinhado com o tronco, dessa forma aqui. Todos os exercícios são para melhorar a ativação posterior, glútea e fortalecendo a região do quadril.